olá pessoal quem fala é o anderson estou de volta aqui com ghost school opa ghost school né e vocês estão reparando que tem alguma coisa diferente da webcam estou num ponto diferente aqui do quarto coloquei notebook aqui na mesa que era do desktop e vamos ver se vocês vão curtir nessa eu por enquanto estou fazendo uns testes aqui ainda né é espero que fique bom o resultado final bom pessoal quem viu o vídeo passado é que foi mais momento de correria além de quebrar a cabeça até achar algumas chaves não quem não viu o vídeo passado veja a gente vê esse aqui né lembrando pra deixar você gostei se inscrever pra quem não é inscrito me segue nas redes sociais beleza deixa eu só uma espelhotada desse lado aqui ah não dá pra ir mais além essa tábua é pesada você vê uma tábua de madeira não vou entrar na floresta porque já falou na carta que é fria e aí e aí e aí e aí e aí o tá só que eu tenho que eu tenho que eu tenho esse barulho de madeira rangendo velho e aí e aí e eu tenho que achar o lugar onde vou colocar essa madeira Se a porta não abre, estou trancado. Mesma coisa. Não é nada nada. Esse aqui é quebrar, mas não quebrou. Esqueci desse. Quebrou, então não é aqui. Isso aqui é aqui? Não. Esse banheiro é masculino? Não tem? Nem vou ler porque já ali... Eu tenho que achar algum lugar onde vou colocar essa madeira. Ah, sai de música. Aqui não deve ter nada. Ou tem? Deixa eu conferir de novo, então. O Mini parou de tocar. Tá bom. Ah, caramba. Ah, tem uma outra porta aqui. Ah, velho. Como que eu não vi essa porta? Hum. Isso aqui, mas deixa eu ver. Espera que é muito grande para essa tábua. Ok? Então, vamos tentar aqui ali de cima. Usar a tábua de madeira para fazer uma ponte? Sim. Hum. Você usou a chave do prédio antigo. Escada Leste. Ótimo. Deixa eu salvar aqui... Hum. 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 Ah, um espírito. Eu estava errado? Ih, será que vai ter mais flashback? Ah, excelência, por favor. Tem um anúncio. Anúncio lá. Ah, o que foi, professor? Você parece sério? O que? Será que o velhote finalmente percebeu que está ficando calvo? Não, velho, mas os alunos são babacos, velho. Ah, certeza que você já percebeu que isso faz tempo. Basta. Classe, esse seu anúncio é importante. Tá, então, qual que é o anúncio? Chegou o meu conhecimento que está ocorrendo bullying nessa sala de aula. Classe, se acalmem. Ontem, depois da escola, alguém colocou tachinhas no sapato de Kawamura. Sabe alguma coisa sobre isso? Ah, foi mal, professor. Foi tirado para casa ontem. É, eu também. Ah, com licença. Oh, você sabe de alguma coisa? Depois das coisas, esqueci de algo na sala. Quando vim pegar, vi a Tatsuka e a Kiyoka juntas no corredor. Ah, Shaiyashi, ele estava com a Kawamura. Kawamura, né? Vamos, cada sobrenome, velho. Sim, estava. Não consegui fazer meu dever de casa e a Kiyoka me ajudou com isso depois das aulas. Não é a Kiyoka? Sim, eu ajudei ela com o dever de casa ontem. É, deixa a Tatsuki. Ela não tem nada a ver com isso. Sim, não tem como. Então, alguém tem que ter visto alguma coisa. Sério? Está todo mundo cego? Por exemplo, para pensar, quando eu estava indo para casa, vi aquela gorda mexendo a margem de sapatos. Bem perto onde ficam os sapatos da Kiyoka. Nossa! Que menina traíra, velho. Ah, por que você está me acusando? Tomoko, quero falar com você depois da aula. Meu Deus do céu. O que foi isso, Tatsuki? Quanto todo mundo acha que eu sou... Fica me evitando como se eu fosse a peste em pessoa e sussurro nas minhas costas. Não sei o que você está falando. Tomoko. Não, tomou o que eu tomou. Nossa, que trocadilho horrível. Ei, como pode fazer isso comigo? Me entregou sem nem hesitar. Pelo menos me deu um motivo. Não tem um. Só pode ser divertido. Ai, perdi a fave. Afinal, é para jogar o lixo na lixeira. Nossa, mas que traíra, velho. Por que vocês todos estão aqui? Aconteceu alguma coisa? Não pode ser. Alguém cometeu suicídio. Nossa, eu pensava que aquela outra menina que ia cometer suicídio. Que? Um suicídio? Quem foi? A Tomoko. Ela e a Tatsuki sempre pareciam tão felizes. Então por que ela se matou? Sei lá. Não temos como saber o que rola na mente de uma pessoa suicida. O que está acontecendo aqui? Professor, tem um corpo morto naquela sala. Meu Deus. Ela se matou mesmo? Quem se importa? Ela era inútil. Acho que precisa brincar com a Kioca agora. Droga. Que isso, menina? Nem vou nem falar isso. Voltei. Mãe da Tatsuki e o Saiyashiro. Ah, Tatsuki. Bem-vinda de volta. Bem-vinda, Tatsuki. Como foi na prova? Ah, acho que foi bem. Uma nota perfeita, então? Que babuzei. Claro que foi uma nota perfeita. Não se espera nada menos de alguém da linhagem Shaiyashiro. Na verdade, eu... Sim. Tirei 97 de 100. Ela não queria ir para você ser uma idiota inútil. Vai, só perdeu 3 pontos. Ela quase fechou a prova e está achando um. Me desculpe, pai. Não quer ser médico como eu? Ah, como que você espera em entrar numa universidade de prestígio com essas notas? Quando você é médico, é preciso ser perfeito sempre. Ah, véi. Calma, querido. Não se culpa por cometer erros pequenos. Ela fez o melhor que podia ser disso. Quer que eu elogie? Não seja estúpida. Nessa profissão, um erro pequeno pode acabar matando um paciente. Quer que seja cúmplice do assassinato dela? Precisa repreender para não ser culpado como ela. Nunca seria esse tipo de pai. Ei, onde você acha que vai, mocinha? Ainda não terminei de falar. Por que eu deveria ficar nessa casa cruel? Odei tanto. Toda essa pressão para ser perfeita e não cometer erros. Odei precisa ser perfeito para alguém que não me ama. Vou fugir e começar do zero. Nossa. Pai? Legada de Linha de Childish é tão importante assim. Mas é importante do que é a felicidade da sua própria filha. Então vou fugir. Não importa o quanto tente. Não adianta nada se nunca conseguir viver de acordo com seus padrões. Nossa, é tadinha. Nunca. Nunca vou voltar para esse lugar horrível. Cortou o cabelo. Nooo, agora ele... O que deu em mim? Lembrei dessas coisas do nada. Meu pai que mandou essa mensagem. Agora é claro que já é tarde demais. Pareceu uma continuação da última visão que tivemos. Mas dessa vez na visão de uma garota chamada Tatsuki. Eu acho que estamos vendo o passado de alguém. Estou um pouco mais preocupado com o que a escola é pessoalmente. Sim, dizer que não é normal seria um eufemismo. Vamos continuar procurando por mais pistas, né? Você parece que está bem. Como assim? Tem bastante sangue aqui. Ah, não me diga. Não tem escolha a não ser aguentar. Isso é duro da que... Não dá para ir para lá. Não dá para ir para baixo. Tô vendo mais nada aqui. Então, vou descer. C. Não dá para ir. É, beleza. Ah, que pena, será que temos que arrumar algo pra aqui também, ó? É, agora eu acho que eu vou... Poder é achar alguma coisa aqui. Hum, aqui... Não. Sala 2. Entrando nessa sala, não achei nada de importante. Hum. É alguma coisa no... Hum. Deixa eu subir. Hum. Hum... Tá. Não vai abrir. Aqui também não. Será que liberou a escada? Não liberou. Hum. 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 Ah, tem a porta ali embaixo. Porta não, o corredor lá da... Também não deixa passar. Hum. Hum. Então. Hum. Hum. Caramba. Hum. 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 deveríamos falar com ela? espera, é seguro fazer isso? se ela decidir atacar a gente vai ficar tudo bem não sinto nenhuma hostilidade dentro dela não é mesmo uma razão para termos medo então podemos nos dizer o que está rolando tipo, o que é essa baderna aqui e porque tem tantos cadáveres por ai é minha culpa, tudo minha culpa hã? por que? por que eu... por que? por que eu morri? a reika cano, do que ela está falando? sem contexto, não é como qualquer um entender o que ela está dizendo ok, então pode explicar mais claramente? mas, por favor, só nos mate dói, dói demais o que foi? ah, ela conversa com um espírito rica qual é daquelas garotas? é isso que a Tanaka está fazendo durante a educação física? é, aquela não é a Kawamura? ah, sim é ela será que ela está fazendo sozinha de novo? que medo deve ter sido uma delas não o dela, mas ah, não são mas o que? ela fica sozinha o tempo todo e é sempre e é sempre uma coisa que faz sentir nenhum não gosto dela deve ser essa ah, meu pescoço está queimando não consigo respirar ah, ah o que que é que eu teve? leva pra enfermaria? outra vez, hospi ah, ah espere que isso eu te dê paz criouca Mika, você está bem? estou assustada é normal não dava pra fazer nada e se eu tivesse a cabeça da minha amiga caindo do corpo dela também acabaria desmanhando nossa que tenso por que você fez isso? aquela garota estava falando mal de você não estava? foi quando soube que devia ser uma das valentonas por isso que matei por você por que você está chateado com isso? não, ela não era uma valentona e eu não te disse que podia aguentar e nunca pedi por isso nossa desculpa mas todos cometem erros sabe? me perdoa Kyoka eu só não costumo matar pessoas não me importo com bullying não me importo que isso dure a vida toda o primeiro é que nunca mais vai fazer algo assim de novo alguns dias depois Kyoka quem me chamou? ei, tem tempo livre? então, quer sair comigo? sair? vamos para o terraço oh, não precisa puxar por que estamos fazendo isso? se eu cair vou morrer ah sim, vai mesmo por isso que você vai dar seu melhor para não morrer ei, vocês duas também querem ver, né? vai cair a da do... a da da Tatsuka ah sim, para cá vai ser demais que genial Tatsuka se você para inventar algo tão cruel e divertido Kyoka vou explicar as regras mesmo achando que você seja inteligente o bastante para perceber sozinha vou chamar esse jogo como que meus sapatos chegaram ali só preciso pegar o sapato e pronto e se acontecer de você cair, tchau vida uou vai logo vai logo é retardado não aguento isso está tudo bem Heike não consigo fazer isso só tenho que ir até ali pegando meus sapatos depois vai ficar tudo bem pode parar de falar sozinho e ir logo? ah, desculpe cheado nossa, ela caiu ah, piiii isso é ruim piiii, né? é, 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 ela não, não, não pode ser ops, ela caiu e sabe o que significa? perder o game over para ela imperdoável hã? quer dizer alguma coisa? não, não falamos nada hã? o que que está acontecendo? o que que está acontecendo? o que está acontecendo com ela? meu deus, que horror eu, eu não quero morrer preciso tirar a vida da única pessoa que me entendi tirar a Kyoka de mim vou fazer elas pagar até parece até parece fadinha meu deus parece que deixei uma bagunça aqui não é, risando parece que deixei uma bagunça aqui seu cadáver merece ficar assim depois do que você fez com ela será que o que me quem me fará companhia agora? não é como se os outros pudessem me ver ah, na verdade tudo bem é daí que ninguém do mundo pode me ver? se a Kyoka morreu então também vou desaparecer mas é aquelas duas garotas que fugiram ainda estão respirando mesmo depois do que fizeram não vou deixar vou pagar pela morte da Kyoka com o próprio sangue escuta escuta a gente realmente não queria fazer aquilo com ela não podíamos desobedecer a Tatsuki ela ia perder a gente oh, foi por isso então? ah, tudo bem obrigado por me darem uma justificativa ah, então estamos livres? antes de ir, tome um presentinho ah minha, minha cabeça meu deus abriu? pois é, uma lástima bem, e você? qual é a sua desculpa? ah, alguém alguém me ajude não precisa gritar ninguém vai te ouvir mesmo além disso ninguém está te vendo também está completamente a minha mercê por favor eu não fiz nada faço qualquer coisa por você qualquer coisa só não me mata hahaha foi mal, não queria rir não sabia que algo tão grotescamente lamentável pudesse existir nesse mundo já faz tempo desde que rir tanto que fez aquilo com ela com a Kyoka eu, eu não sei nem fui eu que comecei mas acho que só no meio que aconteceu ou seja está querendo me dizer oh, ops é a culpa dela que todo mundo está contra ela essa é a sua explicação para isso? não foi só eu que enfim piiii a Kyoka tinha um monte de gente fazendo isso ei que tal a gente fazer um acordo eu já te ajudo a encontrar os outros em troca você poupa minha vida que acordo? o que doida? todo mundo aqui vai morrer alunos, professores e cada um deles então por favor deixe-me ajudar vou te ajudar matando todos não tem como você fazer sozinho cala a boca Tatsuki isso é culpa sua troca troca por que você teve que morrer? mesmo sendo a única que podia me encontrar nossa por que? por que você está vazando isso? queria encontrar a Heika mas antes disso acontecer eu portanto que outra pessoa a encontre nesse lugar sim oi você que nos apreendeu aqui? e ainda quer que a gente conserta a bagunça que tu começou? não é isso foi a Heika que causou tudo isso e por que ela falha isso? isso é algo que só a Heika sabe no entanto eu quero que ela me que ela pare com essa loucura então o que você sugere? não é como se tivéssemos poder para acabar com essa escola abandonada é verdade que essa escola é seus nexus ela matou todos aqui indiscriminadamente até que os professores tivessem que fechá-la ah então isso explica essas mortes né de repentino com a escola fechada e sem algo a Heika começou a convocar pessoas aleatórias para essa escola para para matá-las ela perdeu de vista seu propósito original qual era o propósito original da Heika? ela só queria ser encontrada hã? foi enterrada ela só quer saber onde pode ser encontrada é tudo que ela pediu tá falando em encontrar o corpo dela? hã? canon? eu tô louca ou é essa garota que tá? pode me dizer exatamente o que está acontecendo? não é só você também não entendi completamente então a Heika está enterrada? você sabe onde exatamente? ouvi dizer que ela foi enterrada nessa escola há muito tempo também é a rumor de que foi enterrada viva enterrada? viva? então você deseja encontrá-la? entendo sim, o que você espera que façamos sobre isso? está nos dizendo que para acabar com a loucura dela mas vai servir para quê? hã... hã... manabe, parece que você é a única que ainda está confusa aqui hein? tudo o que precisamos fazer é o que Kawamura tem nos falado esse tempo todo encontrar a Heika? sim, exatamente quando entendi agora saquei tudo isso é resultado da morte da Kyoka mas se encontrarmos ela e as duas conversarem você é uma gênima, manabe que tipo de funeral quer que eu planeje para você? com a licença? o que você sugere então, quatro olhos? se não nos encontrarmos com o espírito vingativo da Heika ela vai nos matar portanto devemos encontrar onde o seu corpo está enterrado ah tipo uau, nem tinha pensado nisso mas dá um tempo, Kano deve dizer que para procurar nesse labirinto que você chama de escola você viu aquele mar de árvores lá fora? pensa no que a Kyoka diz, ok? ela vai enterrado no próprio terreno da escola não há necessidade de procurar fora dela eu já sabia eu só estava brincando de advogado do diabo você já acabou de mudar de assunto? então devemos começar a procurar obrigado por essas duas quando as coisas ficarem perigosas sério? então estávamos no meio de nós deixar uma pista vital? ah não bem, já devemos tentar encontrar o corpo teríamos que manter nossos olhos abertos para os outros sobreviventes também é né? chú, acorde do minhoco vai se atrasar para a escola? já acordei, já acordei tem que me chamar duas vezes mas eu acordo então me dá uns minutinhos acorda ahhhh 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 coba logo seu café da manhã e vai ficar frio se você não vai se levantar por minha causa pelo menos faça isso pela comida bom dia imazona bom dia para você também coma rápido se não se apressa vai chegar atrasado caramba eu já sei você implica comigo toda manhã estou vazio no meu trabalho a gente disse que o Tatsuo não pare de me falar sobre como ela quer se aproximar da Tanaka ele fica e me pergunta coisas estranhas como o que te espera dela ou que tipo de presente dá no aniversário dela como é que eu vou saber? não sou uma garota você ainda é uma criança chú é por isso que não entende não, sou bem maduro Senna sou um adulto muito melhor do que você será algum dia ah mas é claro então você não precisa mais de minha ajuda para levantar de manhã sim o adulto muito melhor ah bem eu não teria coragem de tirar essa tarefa sagrada de você Senna hahaha aliás quer comer curry no jantar? estava dispensa começar a cozinhar por volta das 17 horas hoje você não vai Senna como assim? claro que eu vou compre os ingredientes do caminho para casa depois você não vai voltar para casa hã? você nunca vai voltar Senna por isso que precisa tentar como? assim? tente encontrar uma forma para abrir a entrada ela está dormindo? ela está morta? ela está respirando? e você? acorda? acorda! hum? quem? isso importa? a verdade pergunta não deveria ser por que você está dormindo no chão? acho que não é um sonho mesmo hã? claro que não é você deveria estar assente disso já será só isso? posso me despedir agora? ainda é muitas coisas que eu preciso desfrutar aqui você é tão babaca ah que gratuito por favor explique o que eu fiz para merecer tamanha ira é por isso que não suporto mulheres as vezes sinto muito não percebi que falei em voz alta relaxa bem vai me dizer a razão pela qual eu decidi tirar um cochilo aqui? sabe? é porque entendo parece que preciso ajudar mesmo? por outras palavras não tenho escolha então vou junto se eu seguisse meu plano original só te atrapalharia portanto de verdade? obrigada! não precisa de agradecimentos ah sim queria me desculpar mais uma vez por ter sido tão insensível certo tá tudo bem bom pode pelo menos me dizer seu nome? Yakuma Kurosaki oh eu sou a Senna Akizuki espero que ambos possamos encontrar o que procuramos Kurosaki certo essa é a nossa aliança é apenas temporário melhor que nada tá deixa eu salvar aqui oh ficou grande nossa 32 minutos aqui bom pessoal vou parar aqui vou ver se faço um corte alguma coisa aqui né bom espero que vocês tenham gostado né desse gameplay gostado da nova posição aqui né bom comenta aqui se gostaram do gameplay também gostaram da webcam né se tá pouco iluminado muito iluminado posição da webcam tá boa bom deixa deixa é clique em gostei se gostaram se gostaram pra caramba favorite e compartilhe nas redes sociais pra quem não é inscrito se inscreva no meu canal pra ver a continuação de Ghost School e de outros jogos como falei deixe nos comentários né se vocês estão gostando ou não e me segue nas redes sociais tá certo então pessoal fica com Deus e abração fui